O delegado de Souretama, Fabrício Lucindo, divulgou ontem esta foto. É de um homem que tentou matar um casal de namorados na localidade de Juncado, interior de Souretama. Fábio Neves, de 36 anos, é acusado de agredir com um facão o namorado de sua ex-mulher. O casal conseguiu fugir antes que o pior acontecesse. Fábio já responde por homicídio tentado em 2014. Um motorista teve grande livramento quando tentou desviar de um pedestre na Avenida Roberto Marinho, que dá acesso ao bairro Jardim Laguna. Ele caiu dentro de um vertedouro da linha verde. O motorista estava dirigindo o veículo Gol e teve apenas arranhões. Ele saiu sozinho de dentro do carro, ficando apenas no prejuízo material. A Guarda Civil Municipal agiu mais uma vez em favor dos moradores e recuperou um celular que havia sido roubado no bairro Araçá. A vítima era uma idosa encontrada momentos depois do assalto nesta segunda-feira. O ladrão que roubou o celular da idosa foi encontrado, mas não teve sua identidade revelada. O celular foi devolvido à sua proprietária, o autor do roubo de 21 anos, levado para a 16ª Delegacia Regional. Um homem de 70 anos procurou a Delegacia de Linhares para relatar um roubo em sua propriedade que fica em povoação. Foi na manhã desta segunda-feira. De acordo com ele, sua família foi rendida por desconhecidos que estavam em um veículo Gol. Foram levados uma chave de um veículo Hilux, documentos pessoais, cheques do Banco do Brasil, um rifle, um revólver calibre .38 e R$ 35 mil em espécie. A polícia investiga o caso. O Linharense acordou esta terça-feira vivendo a expectativa de mais um aumento de preços da gasolina. O Grupo Executivo de Mercados e Preços da Petrobras decidiu autorizar o reajuste de 1,9% na gasolina e 2,3% para o diesel. Uma vez que, para a gasolina, o limite superior de variação de 7% fixado pela política de preços da companhia para decisões da área técnica foi atingido. O reajuste já está autorizado desde ontem. Nesta manhã, nossa reportagem não constatou variação de preços nas bombas pela cidade. O reajuste já está autorizado desde ontem.